Opa, aqui é o Joca e vou passar pra você agora vídeos com dicas sensacionais de matemática onde você vai poder aplicar de maneira rápida no seu cotidiano e de maneira bem simples. Vamos ao primeiro aqui, soma de frações de maneira simples. Se você cair numa situação onde você tem que somar 3 quartos mais 5 sétimos, não precisa mais fazer aquela questão do MMC, aquela coisa toda. Primeiro, você vai multiplicar os denominadores 4V7 e de maneira cruzada você vai achar os numeradores 3 vezes 7 e 4 vezes 5. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 5, 20. Você não está somando aqui? 21 mais 20, 41. E 4 vezes 7, 28. Então, esta é a maneira bem simples de você resolver a soma ou subtração de frações. Mais vídeos no canal Joca Matemática. Um abraço e até a próxima dica.